A dúvida que a gente vai trabalhar hoje foi enviada pela Gilda Teixeira, ela mandou pra gente em alguma aula nossa do Facebook E ela escreveu o seguinte Como usar I realized e I noticed São palavras que geralmente a gente traduz por português, caso você não conheça, como perceber Realize e notice, geralmente a gente traduz como perceber E aí fica essa coisa, quando eu vou usar um, quando eu vou usar outro E de cara vale a pena eu deixar uma coisa aqui pra você Que é como você lida com sinônimos numa língua Ou seja, palavras diferentes que passam a mesma ideia Todas as línguas tem isso, o português tem isso e o inglês, com certeza, tem isso Como toda língua Então, por exemplo, se alguém chega pra você e fala assim Tá, o que ela disse? Ou então, tá, o que ela falou? E aí, qual é o certo? Usar ela disse ou ela falou? Não tem muito certo Tanto usar um quanto usar outro vai ter uma nuance parecida Você só usou um ou outro porque foi a primeira coisa que veio na sua cabeça ali na hora E aí você fala E esse, a primeira coisa que veio na cabeça na hora Vem justamente de você manter contato com o inglês na prática Mantém contato assistindo, consumindo, ouvindo coisas que você gosta E isso vai criar, mesmo de forma inconsciente Esse feeling de Nossa, eu ouvi tanto usado dessa forma aqui Que na hora que eu estiver numa situação parecida Eu vou usar naturalmente ou um ou outro E recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo sobre a diferença de have e have got Caso você não tenha assistido, eu vou marcar aqui em cima pra você assistir depois Mas ele cai muito nessa ideia Ele cai muito nessa ideia de que são expressões diferentes Mas que no fim tem a mesma nuance, tem a mesma função Vão passar a mesma ideia e usar um ou usar outro Vai ser basicamente a preferência do falante ali naquela hora A primeira coisa que vier na cabeça dele Mas agora é interessante o I realized e I noticed Que são duas palavras que geralmente a gente traduz igual E isso começa a mostrar como que inglês e português são línguas diferentes No realize e notice a gente consegue perceber sim uma nuance De quando um é mais usado e quando o outro é mais usado E é o que a gente vai ver agora Olha só A palavra então são dois verbos Que é o to realize Que significa perceber E olha só, cuidado Essa palavra aqui não é o que parece Realize não vai ser usado comumente daquela forma que a gente tem o nosso verbo realizar Então cuidado pra não chegar no realize De cara traduzir como realizar Porque 99% dos casos dele é essa nuance de perceber alguma coisa E tem também o to notice Como é que a gente traduz o notice como perceber E é aqui que a confusão acontece Se são duas palavras traduzidas igual Quando eu uso um, quando eu uso outro E pra ficar mais fácil eu vou fazer o seguinte Em vez de eu dar pra você os casos de realize e notice Falando assim, realize é usado assim e notice é usado assim Eu vou primeiro trazer frase e depois a gente vai chegar junto nessa conclusão De quando que usa mais realize e quando que usa mais notice Então eu já separei aqui algumas frases de antemão Por exemplo, olha essa aqui Essa frase é o seguinte She noticed a bird sitting on the roof Que significa Ela percebeu Um pássaro Sentado No telhado Então, olha só O nosso foco tá aqui Noticed Que aqui tá no passado Então é pronunciado Noticed Noticed A gente traduz geralmente como Traduz geralmente como percebeu She noticed a bird Ela percebeu um pássaro Sitting Sentado On the roof Em cima do telhado Ou simplesmente No telhado Então, olha só Ela tava lá no dia dela Talvez saindo do carro com a garagem Olhou pela janela She noticed a bird Ela notou ali em cima Olhou Olha só Tem um pássaro ali Tudo bem? Agora, olha essa segunda frase aqui Também usando notice I'm a perfectionist So I notice everything Que significa Sou um perfeccionista Nem sei escrever essa palavra em português direito Vou ler o sexto, tá? Perfeccionista Então, eu percebo Tudo Notice Então, a gente tá traduzindo aqui Associando com a nossa versão no português De percebo Perfectionist É como a gente fala em inglês Perfeccionista So Então Logo I notice Everything Eu percebo tudo Ou seja Imagina que você entregou lá o trabalho Na empresa Aí a pessoa foi olhar Você usou um tom de cinza Nessa segunda imagem Diferente do tom de cinza Que você usou na primeira Aí a pessoa Caramba Como assim você percebeu isso? I'm a perfectionist I'm a perfectionist So I notice everything Tudo bem com esses primeiros sentidos De notice? Alguma coisa tava acontecendo Ao seu redor Aí você Hum Notou aquilo Percebeu aquilo Tudo bem? Agora vamos ver Dois casos com Realize E ver se já nesse caso Vai ficar claro pra você Quando usar um Quando usar outro Olha só Essa frase aqui I realized How hungry I was Que significa Eu percebi Quão faminto Eu estava Agora imagina o seguinte Você tava lá numa Numa Uma palestra A palestra já tá durando Cinco horas e meia Você tá lá sentado Aí você começa a se mexer Começando a ficar incomodado Começa a se sentir meio mal Então I realized How hungry I was Eu percebi Quão faminto Eu estava Vê se agora Você começa A sacar um pouco Da diferença De realize E notice O notice É o seguinte Ela tava A coisa tava lá Ao seu redor Você não tava nem aí E pô Bateu o olho E percebeu Agora o realized É tipo assim Tava lá Você tava meio Sentindo Não tinha muita certeza E caiu a ficha Realized How hungry I was Olha 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 só Esse segundo exemplo Com realize Dá um Control V aqui Imagina que você tava lá Conversando Dois amigos conversando Aí Um conta Uma má notícia Pro outro Aí ele conta Essa má notícia Todo mundo ao redor Fica meio Nossa cara Que droga Que bad Só que só um cara Fica tipo Normal Tá tudo bem E aí He didn't realize How bad it was Que significa Ele não percebeu Com Com mal Vou colocar com Com mal assim Era Com né How bad it was Com mal Era Ou seja Ele não percebeu He didn't realize Tá com vermelho Então vou deixar os dois vermelhos Com mal Com ruim Era aquela coisa Que ele tinha acabado de ouvir Ou que ele tinha acabado de dizer Talvez Não sei Vai que a pessoa Que falou a má notícia Não percebeu Com ruim era aquilo Ou seja O que que é o notice Em essência Alguma coisa Tá ao seu redor E você Cheirou E percebeu Ou você Olhou E percebeu Ou alguém Sei lá Te tocou E você percebeu Ou seja O notice Ele usa muito mais Essa ideia De você usar os sentidos Pra simplesmente Notar alguma coisa Ele é muito mais leve Você nota Coisas ao seu redor Have you noticed That he didn't come Você percebeu Que ele não veio As coisas Tavam ao seu redor E você percebeu Ou não Já o realize É mais aqui dentro A coisa tava acontecendo E você não se mancou Realize Ele pode ser traduzido Como cair a ficha Como se mancar Ele é muito mais Mental Do que sentidos As vezes O realize É uma consequência De tantos notices Que você teve ao seu redor Você notou Que uma pessoa Tava com cara triste Aí você notou Que o clima Tava meio pra baixo Aí você notou Que muitas pessoas Não vieram Você fala I realized Something bad Was happening E aí você percebe Cai a ficha Que alguma coisa ruim Tava acontecendo Depois De ter Noticed Várias outras coisas Ao seu redor Então A nuance De realize É uma coisa Que a gente Não tem no português A gente Usa muito Só o perceber Algumas pessoas Usam também O notar Tudo mais Mas eles são traduzidos De forma muito parecida Mas por baixo deles Tem essa diferença De sentido Tudo bem? Pra te facilitar Muitas vezes O notice Também pode ser traduzido Como notar Agora Dificilmente O realize Vai ser traduzido Como notar O realize É mais pesado Ele vai vir com uma ideia Mais de Cair a ficha Se mancar Coisas assim Tudo bem? O que a Beth comentou Aqui Realize Você é o agente É Na verdade Nos dois casos Quando você nota Você também é o agente Daquilo que você notou Mas O notice É como se você Recebesse aquela ação Através dos sentidos É sei lá Alguma coisa Tava te queimando Aqui You noticed Você percebeu Que tava te queimando no braço Agora o realize É bem mais Na mente Alguma coisa que caiu a ficha Que você realmente Se mancou Tudo bem? Então Caso você tenha assistido A aula sobre Have e have got Ali era muito mais Uma coisa de Ah Os dois são iguais Tanto usar um Quanto usar o outro Não tem problema Agora o realize E o notice Não Vai ser muito mais difícil Alguém confundir Os usos de notice E realize Na prática Não é uma questão De formal Ou informal Luana Notice Então é mais Você notar Alguma coisa Que você viu Sentiu Cheirou Realize É mais Aqui Caiu a ficha Se tocou Entendeu? Se ligou Por exemplo Olha essa Essas outras frases Que eu separei aqui Com realize E notice Eu vou colocar A de notice Aqui em cima A frase é a seguinte When I got home I noticed My mom Was making dinner Que significa Quando eu cheguei em casa Notei Que minha mãe Estava fazendo O jantar Pode ser I noticed My mom Was making dinner Or I noticed That My mom Was making dinner Tanto ter o that Quanto não ter o that Aqui é opcional Tá bom? Então pode ter Ou pode não ter Eu costumo não colocar Então Eu vou tirar I noticed Aqui eu traduzi Traduzi como Eu notei Ou seja Você chegou lá em casa De boa Estava subindo a escada Olhou assim na cozinha Ah Minha mãe está fazendo o jantar Você notou aquilo E segue a vida Entendeu? É simplesmente uma coisa Que você notou Porque você olhou E percebeu aquilo Agora Olha só Olha só O Realize Nesse caso aqui Que eu vou colocar As soon as As soon as We realized Something was wrong We moved The children away Que significa Assim que Nós percebemos Que algo Estava Errado Nós Tiramos as crianças De perto Vou deixar assim Move away É tipo você Mover pra longe Você pega E põe pra lá Então eu vou colocar Como tirar de perto Tá bom? Traduzir dessa forma To move away Tirar de perto Por pra lá As soon as we realized Ou seja Assim que a gente Percebeu Que alguma coisa Estava errada Que alguma coisa Estranha Estava acontecendo Nós tiramos as crianças De perto Ou seja Não é simplesmente Um notar Passou por uma coisa E notou que aquilo Estava acontecendo Não Você teve vários indícios E aí caiu a ficha Você Peraí Alguma coisa Está errada Você se mancou Tudo bem? E aqui já dá pra notar Uma outra coisa também Olha só He didn't realize Realize com z E aqui eu coloquei As soon as we realized Realize com s Quando usar realize com z Quando usar realize com s E a realidade é que Tanto falar To realize assim Como perceber Quanto falar assim To realize com s Os dois são iguais Tá bom? Usar um ou usar outro Está certo Os dois são aceitos Os dois existem Mas tem aqui uma tendência Nos Estados Unidos No inglês americano É mais usado realize com z Inclusive no Canadá também Fora dessa parte Nos Estados Unidos Ou América do Norte É mais usado realize com s Então se o seu material For britânico Por exemplo Vai vir realize com s Pelo menos Tende a vir realize com s Eu sempre falo Que a língua nunca é absoluta Se um americano Falar realize com s Ele não está errado Ele só preferiu usar o s Pelos motivos dele Entendeu? Então só pra você saber Também que os dois existem Então essa é a sacada Que eu vou deixar pra vocês Sobre a diferença de notice E realize É uma coisa muito mais abstrata Não é muito uma regra matemática É uma coisa muito mais abstrata Que de novo É muito doido Porque Não necessariamente Eu precisava te explicar isso Em aula Notice e realize Quando usar um Quando usar outro Se você mantém contato com a língua Vê cada situação acontecendo Vê as histórias acontecendo E repete aquelas histórias Da forma que você viu Você vai usar isso aqui naturalmente E certo Sem precisar Ver essa regra aqui Sem precisar ter essa explicação Tanto que A criança Ela fala Realize and notice Certo? Sem que alguém Explique isso pra ela Porque ela vê Os pais A família Usando realize and notice Em cada um dos seus casos E aí usa Naqueles determinados casos Nós Não temos Esse nível de exposição Que eles têm Quando são nativos Então tá tudo bem Ter explicações assim Mas Se você deixar A língua entrar Naturalmente Mantiver contato Esse tipo de nuance De mais um Ou mais outro Vai vir muito naturalmente Se você aceitar aqueles casos E repetir Como eu sempre falo Tudo bem? Se você ficou com alguma dúvida Sobre o conteúdo dessa aula Coloca aqui nos comentários Coloca aqui embaixo E conta pra gente também Se você gostou O que você achou E claro Se essa aula Te ajudou de alguma forma Clica aqui no gostei Clica aqui no curtir Pra que eu saiba Que vocês estão gostando Desses materiais E a gente continuar Produzindo mais e mais assim As nossas aulas de inglês Como essa aqui Que você assistiu São gravadas ao vivo De segunda a sexta No nosso canal do YouTube Que é nesse canal aqui Que tá aparecendo na tela E você pode participar Ao vivo Mandando as suas dúvidas Interagindo lá pelo chat Então Confere a sua inscrição No YouTube Pra você receber E participar dessas aulas E também aperta no sininho Muito importante Pra você garantir Que sempre vai ser avisado Dessas aulas novas Quando elas acontecerem Tudo bem? Eu também publico Uma tonelada De conteúdo de inglês Dicas de aprendizado Sacadas Expressões rápidas No meu Instagram Esse Instagram aqui Que tá aparecendo na tela Então segue por lá também Pra você ter um contato Mais próximo comigo Assistir aos bastidores De tudo que a gente faz aqui E não perder Nenhuma dica de inglês E se você quiser receber Ainda mais sacadas de inglês Áudios meus Com dicas de aprendizado Receber materiais exclusivos Tem também O meu canal de Telegram É só você pesquisar Por Vinicius Rodrigues Inglês Lá no Telegram E se juntar A essa turma Que também recebe As minhas mensagens por lá Tá bom? So, that's it Thank you so much For watching And bye for now I'll see you soon Thank you so much